Você não vai acreditar aonde eu vou te levar agora, pessoal! Tá vendo essa casa aqui? Pois é, aqui dentro tem aquele famoso Família Vem de Tudo. Sabe aquele super garimpo? Nessa casa, você vai amar, vem comigo! Olha só essa casa maravilhosa e ela é aquela famosa Família Vem de Tudo, sabe? Quando você tem casas assim, onde eles estão vendendo os móveis, vendendo as coisas todas. E é muito famoso em São Paulo essas histórias. Só que esta casa é um escândalo e ela também tá pra vender, né? Então o que acontece? A Mônica, que é minha amiga, que faz muito essas vendas de garimpos, muito selecionados, essa curadoria. Ela está fazendo o Família Vem de Tudo aqui. Aí eu falei, não Mônica, por favor, a gente precisa mostrar isso pra todo mundo. Antes que vendam a casa e acabe também os dias aqui. Então olha onde nós vamos entrar agora e eu vou chamar ela. Olha aqui, tem sala ali, tem sala aqui. E a gente vai ver porque tudo aqui é tipo garimpo, a venda. Você acredita? Mônica, oi de casa! Olha, dá até eco. Olha a escada, gente. Mônica, é ela ali! Oi, amor, amor! Meu filho, que prazer ver você aqui. Também? Nossa, que prazer a sua presença aqui. Ai, eu te adoro, pessoa. E olha essa casa, eu tô impressionado. Olha essa escada, essa pintura, tudo. Mas antes da gente entrar, porque, gente, vocês têm que prestar atenção nisso aqui, ó. Tudo que tá aqui é o garimpo. É como se eu estivesse realmente dentro de um lugar onde ela fez uma super curadoria pra que a gente pudesse entender como ter essa questão de móveis reutilizados. Aliás, é uma excelente sustentabilidade, né, Mônica? Com certeza, com certeza. Porque sempre não tá sendo mais utilizado pra alguém e pode ser muito bem utilizado em outra casa, né? Explica pra gente como que funciona esse sistema seu aqui. Você garimpa em vários lugares, elas são daqui só dessa casa? Como que é? Eu faço sempre um espólio de família. Eu pego uma casa inteira pra fazer de um cliente. Quando a casa tem poucos objetos, aí eu garimpo pra completar a casa. Porque sempre a casa tá à venda. A pessoa precisa sair daquela casa e ninguém mais quer. A família não quer mais os móveis que estão lá, os objetos. E aí eles... porque se tornam úteis pra outras pessoas, né? Sim. Então é uma... sempre tem alguém que tá precisando de alguma coisa. E aqui a gente vê, inclusive, porque a gente já conhece, o trabalho da Mônica, você vai ver um monte de móveis de designers conhecidos. Móveis que a família não consegue entender o valor, mas quem tem a curadoria e o olhar mostra pra gente, né, Mônica? É, com certeza. É isso. Então eu vou começar a mostrar pra vocês aqui. A gente vai fazer um mix da casa a casa mesmo, porque eu acho ela incrível. E também dos móveis que a gente vai falando e a gente vai descobrindo aqui. E aí a gente fica apaixonada por cada coisa. Olha essa poltrona. Olha essa madeira dela. Que coisa mais linda. Essa cadeira é de jacarandá. É de jacarandá, né? Olha essa daqui, esse carrinho. Olha que graça. E esse espelho, gente? Você sabe que eu amei esse espelho com essa... Esse espelho não tem procedência. Não é de ninguém famoso, mas é um espelho moderno. Quer dizer, que é vintage, mas é hoje super moderno. Super moderno, porque olha que incrível essa parte de baixo dele. E aí a gente vai chegar nessa escada daqui a pouco. Eu adoro essa luminária, sabia? Ela é bem anos o quê? 60? Anos 70, né? 70, né? É uma luminária que é dinamarquesa. Essa, eu acredito que... Eu não sei a procedência dela, mas é uma luminária que é bem bacana e bem atual, né? E bem atual. E eu adoro essas mesinhas, olha. Você pode fazer igual ela fez aqui, gente. Coloca uma pra fora. Não, aqui é uma só. É uma só. Ai, que legal. Essa é uma só. Eu achei que eram duas. Que máximo. Mas dá pra fazer um jogo de quatro mesas. Ela gira, será? Não, ela é assim. Ela gira. Olha, que legal essa mesinha. Dá pra fazer até do outro lado. Claro. Dá pra colocar ela do outro lado. Nossa, muito legal. E tem mais duas muito parecidas. Dá pra fazer um centro de mesa. Um centro de mesa. Quatro mesinhas. Incrível. Eu vou te mostrar. E olha isso aqui, gente. A gente vai conhecer essa casa que é gigantesca e ao mesmo tempo falando sobre garibos. Inclusive, as pessoas podem entrar em contato com você como? Pode. Pelo Instagram. Arroba Monica Cullen. E eu estou sempre vendendo. Sou sempre em alguma casa. Então, sempre... O que vocês precisarem, eu arrumo. Olha aí, arquitetos, designers de interiores. Ela sempre foi uma das maiores produtoras. É isso aí, gente. Eu fui produtora de revista. Então, eu sei muito bem o que é garimpar uma peça com um cliente. Aliás, isso é uma coisa que eu adoro. Porque você pode ligar pra ela e falar assim, eu estou precisando de tal coisa. Aí ela vai atrás daquela tal coisa. Isso é muito legal. É isso. Vamos aqui, ó. Então, isso aqui é um arraiolo? É. Olha que lindo. Que maravilhoso o tapete arraiolo, gente. Bom, agora a gente vai começar. Anda, por onde que a gente vai começar? Qual é a sala principal? Aliás, conta dessa escada, gente. Que ano que é essa casa? Qual a informação dessa casa? É uma casa de 80 anos atrás. Viveu uma família libanesa. Muito tempo. Foi o último morador. Uma senhorinha de 102 anos, com a filha. Tem elevador. Então, ela ficou na parte de cima. Que legal. Os empregados, nossa, contam cada história deles. Dizem que é uma família muito bacana. E aí, depois, foi vendida a casa para um executivo, para a business. Então, a casa está um tempo para vender, para ser vendida. Porque ela é muito grande, gente. Cheia de coisa. Agora, olha só. O corrimão da escada. Presta atenção e vem comigo. Primeiro, de madeira aqui. E ele vem vindo de madeira, fazendo todo esse desenho, até chegar lá em cima. Olha, o trabalho de arte, né? É um trabalho de arte que, muitas vezes, a gente acaba nem vendo mais. Isso daqui é madeira? É madeira também. É madeira. Que lindo. Bom, olha esse carrinho. Olha esse carrinho, gente. Vocês podem se acostumar aí. Você está comigo dentro de um garimpo. Então, você vai me ver parando toda hora, porque eu sei que você que está me assistindo, você também quer ver isso. Por onde que você falou que a gente vai conversar? Por ali? Vamos ver. Olha aqui, gente. Essas poltronas, um design meio chinês. Aqui, um aparador chinês. Olha que lindo esse abajur. Leve, bonito, né? Por onde agora nós vamos? Por aqui? Olha o tamanho da sala. Olha aqui a louça. Louça inglesa. Olha isso. Saqueiro. Está vendo, gente? Quando você tem uma casa grande, assim, é igual ela falou. Muitas vezes, tudo é da mesma casa que está vendendo. Mas, normalmente, completa-se com outras coisas também que ela já tem de outros lugares. Mas, você pode... Olha esse conjunto. Essa louça inglesa é demais. Aí, eu chorando com vontade de ter. Essa louça inglesa é demais. Nossa. Olha essa aqui de baixo também. Esse é uma porcelana real, vintage. Olha isso. Como assim? Real. Brasileira. Uau. Muito legal. Olha essa mesa, gente. Essa é uma mesa de escritório. Olha a gaveta. Olha isso. Olha os pés dela. Como é que são lindas. Olha a gaveta. Uau. Olha o design. Olha o pensamento. Luffy, olha essa mesinha que dá para pôr naquela outra mesa que a gente mostrou. Entendeu? Sim. Uma mini mesa de centro, baixinha. E aqui, olha os vidros. Essa é uma... 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 Uma tabessaria, não. Uma... Um quadro da... Ai, meu Deus. Terra Spock. É de um dinamarquês, de um estilista dinamarquês. Uau. Lindo mesmo. Bandeja. Olha aqui. As poltronas. Nossa, eu fico doido num lugar desses. A gente fica muito até... Tapete quilim. Esse é um quilim. Essa mesa é toda de jacarandá. Uau. Aliás, olha as mesas. Olha essa mesa. Com essa lareira de fundo aqui. Nossa, e olha... Isso é curadoria, né? Você consegue separar tudo para ter uma amostra muito perfeita. de todas as possibilidades. Olha o jogo de gamão, Lu. Uau. Demais. Eu sei quem fica louco com uma coisa dessa, ó. Alexandre. Olha isso. Uau. Não, gente. O trabalho que dá você fazer uma caixinha dessa. Isso é arte pura, ó. De machetaria. Sabe de onde é? Não. Não, né? Olha aqui. Quantos tem. Olha essa mesa de canto aqui, ó. De fundo, que máximo. As luminárias, as figas. Então, mais do que a gente saber olhar um objeto antigo que a gente está vendo, a gente já tem que tentar imaginar, isso que a Mônica está fazendo muito bem aqui, aonde você vai colocar na sua obra. Porque é isso que é interessante. Você vai escolher, por exemplo, um... Às vezes você vai num lugar que está tão... Isso é Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho, né? Olha, você está procurando aquela poltrona assinada, perfeita, e você encontra aqui. E aqui você consegue entender como ela pode ficar linda na sua obra, ou na sua casa, né? Esse daqui é Sérgio Rodrigues? Não, esse é... Zanini. Olha, do Zanini, gente. Que coisa... Então, é raro achar, né? Essas coisas assim. Não, é. Olha isso, gente. Do Zanini. Pai. Né? Olha aqui as mesas luminárias. E você é virginiana, né? Sou. Porque você é muito organizada. Olha aqui, ela colocou todas as coisas azuis aqui nesse lugar. E essa mesa também, que linda. Olha só essa mesa. Olha as licolheiras, a deco, coisa mais linda. Nossa, vamos chegar perto. Olha os lados. Esse tipo de coisa a gente tem que ver perto, gente. Olha os... Olha os desenhos. Olha aqui. Isso aqui é arte. Olha aquele vidro, Mônica. O que é isso? É demais, né? Uau. Essa garrafa. Olha esse vaso do peixe. Nossa, do peixe. É obra de arte e vidro. Olha esse daqui. Esse vaso é demais. Uau. É de cor. Uau. Uau. Tá vendo, gente? Então, eu tô entrando aqui pra vocês. Vocês estão me vendo de boca aberta. E a boca não para lá em cima. Porque, olha... Vamos ver aqui essa mesa. Olha, primeiro. Olha a situação desses copos aqui, ó. Isso aqui é... É muito difícil a gente ir num lugar de garimpos, assim, bacanas, né? De aquárias. E ver tudo, assim, tão organizado e tão bonito. Olha o peso deste copo. Mônica, eu vou sair correndo. Isso é quase um vaso. Quase um vaso. Dá até pra ser usado como um vaso. Dá até pra ser usado como um vaso. Tão pesado que ele é. Ai, gente, que medo de ficar mexendo. Uau. Olha ali. Olha essa cena. Vamos chegar ali. Esses vidros... Bom, eles devem vir de vários lugares, né, Mônica? É. Olha aqui, gente. Então, assim, eu passo devagar, porque eu sei que você deve estar em busca de alguma coisa. Aí você também é igual eu. Ou eu, quando alguém fica mostrando alguma coisa, assim, e que passa rápido, eu fico tão com raiva. Tem vício no misturado com cristal. Tem algumas peças de vidro, mas a maioria é cristal. Cristal. Ah, então eu falei vidros. Desculpa. Não, não, mas tem alguns que são cristais. Olha esses cristais, gente. Que lindo. Olha esse imóvel aqui de art deco. Art deco. Uau. E aqui, olha a visão da escada. Olha essa casa. Será que eles vão destruir a casa ou não reformar? Ah, eu não sei. Eu confesso que eu não saberia te responder. Que eles renovem, né? É. Olha aqui, outros cristais ou vidros? São cristais. Olha isso. A gente começa a perceber. E como que é essa questão de você garimpar isso aí por tantos lugares, hein, Mônica? Olha, se eu te falar que toda semana tem gente que me procura querendo vender alguma coisa. E aí, então, eu recebo foto de cada dois dias eu recebo de uma foto. E aí que está o seu trabalho, que é a curadoria. Ou seja, não é qualquer coisa, né? Quando eu vejo que tem coisa que tem potencial, que meus clientes querem, eu com certeza adquiro e... Inclusive, eu quero mostrar aqui uma história que eu passei reto. Mas olha essa cadeira que mistura metal com madeira e couro. Olha isso. São coisas que, sei lá, parece que a gente não tem mais, né, Mônica? Não tem jeito. Não, é. Então, são coisas que, nossa, nesse mundo atual... Gente, olha o teto desta sala e olha a parede. Uau! Isso é tecido, né? Tecido! Uau! Olha que tecido, Lu. Que demais, né? Que demais! E olha o trabalho da parte de madeira, dos armários. Olha isso! E a pessoa pode comprar a porta, né? Se não quiser, ele pode levar a porta. Eu quero levar a porta. Que coisa linda! Até tesoura, gente! Vocês não ficam me pedindo para mostrar onde que a gente faz garimpo? Então, toma! Olha aí! Olha que lindo esse comadeiro, né? Linda essa mesa, né? Maravilhoso! Essa cadeira. Olha as peças brancas. Ter misturado algumas peças mais atuais. Essa é uma louça francesa, que uma cliente ganhou de presente de casamento. Nunca foi usada. Nossa! Está vendo, gente? Vocês pararem de dar presente de casamento. É por isso que eu falo. Olha os pinguins na mesinha. Estou doido atrás de mesinha lateral. Inclusive, eu vim em busca de mesinha lateral, viu, gente? Nossa! Olha essa poltrona arredondada aqui, ó. Você sabe muitas vezes o nome do designer e muitas vezes não, né, Mônica? Com certeza. Porque, às vezes, eu não sei a procedência e eu não posso afirmar nada. Você não tem nenhum tipo de etiqueta, nada, eu não posso garantir nada. Mas a gente tem mais ou menos uma leitura, porque olha esse braço aqui, por exemplo. Você poderia chegar e falar, ah, esse é um Sérgio Rodrigues e tal, mas aí não tenho certeza. É, eu dou desconhecido, porque essa coisa de cópia, tem tanta cópia. Então, eu falei... Olha aqui. E aí ela colocou o quadro de um Suzani, talvez não. Não, é um bordado normal, assim, nada... Não, normal não é, maravilhoso. Maravilhoso. Mas com esse fundo ficou ainda mais maravilhoso. Inclusive, até as luminárias de cima. Tá, e aí como é que funciona? As pessoas entram em contato com você? Olha isso aqui, não encaixa. Eu mando para os meus clientes, né? Todo, quando eu estou fazendo uma família nova, eu mando para os meus clientes. E também pelo meu Instagram dá para saber quando eu estou numa família, numa nova casa. Entendi. Sempre tem fotos do que eu estou vendendo. Então, pelo Instagram é... É muito legal. É... É mais fácil, né? É mais fácil. Tem um contato mais direto. Olha esse aqui, todo de madeira. É lindo. E você sabe que isso é que é interessante, né? Você como produtora, que sempre teve esse olhar, a curadoria. Porque muitas vezes a gente chega num lugar e ele é tão cheio de coisas que a gente não consegue selecionar aquela coisa. E aí é esse que é o grande trabalho, né? De formar ambientes que até conversam entre eles, né? Exato. O que temos aqui atrás? Gente, que eu vou vasculhar tudo. Até onde ela acha que eu não vou, eu vou. Olha aqui, isso aqui é uma parte mais moderna de backlights, né? Ela está falando aqui, não, por favor. Só que ela está de microfone e a gente escuta tudo. Olha aqui, ó. Entramos, olha, seleções de tapetes. Poltronas. Olha essa mesinha da areia, essa mesa de centro. Eu gosto dessas coisas. Olha aquela ali, é o que? Ardeco? É. Essas poltronas? É. E aí você já coloca... Gente, uma pausa para a pintura da sala. E é uma sala arredondada. Até a porta é arredonda. Olha isso, gente. Vocês estão vendo? Faz foco aí. Espera aí, fez. Olha aí, até a porta é arredondada. Que incrível. Olha aqui, parece que tem alguém trabalhando. Ah, gente, eu não estou acreditando. Muitas opções de gravuras, nossa. Nossa, olha aqui. Gravuras. Vamos vendo aqui, ó. Tem essa mesa linda, essa luminária. Essa luminária não deve ser antiga, né? É. É? É, sim. Que linda. Poltrona. Olha aqui, olha, para quem gosta desses vidros aqui, ó. Lindos, cristais. Agora eu já não sei mais. É cristal. Cristal. Na dúvida eu vou falar cristal. Murano esse. Murano. Imagina eu, que também errei. Murano. Olha aqui, gente. La Revolución Francaise. Olha aqui. Esse livro pode abrir? Claro. Não dá medo de tocar a água também? Claro, imagina. O que é isso, gente? Estava aqui na casa? Estava. Não, estava trouxe de família, ó. Uau. Incrível. Olha como é cultura, hein, gente? Tudo que a gente vai vendo e que você vai entendendo. Olha essa aqui, essa mesinha com rodinha. Isso é. É, então, era um carrinho, olha que lindo. Olha esse bar, que era muito comum. Essa poltrona está linda também, viu? E essas cadeiras, gente? O trabalho delas, olha. Essas cadeiras, eu não sei nem dizer a origem. Parece coisa do... Parece meio asiática, né? É. Indiana, talvez. Não sei. Mas olha aqui, ela tem até o lugar para você botar a bolsa, se você quiser. Muito linda, é verdade. Tem até cartel, ó. Olha aqui. Que diferente tudo aqui, os balcões. E agora, onde nós vamos? Aqui. Olha os vidros. São todos muranos. Estou mostrando para vocês em tempo real, tá, gente? Vocês estão vendo que não tem corte, não tem nada. Vocês estão vendo junto comigo. A Sarine. Olha aquela foto do meio, que linda. Olha aqui, tem bastante foto do... Fotos de... Do deserto, né? Do deserto, né? Do Jerusalém. Ah, Jerusalém. Que máximo. Gente, olha esse par, tem uma luminária. Vê se eu aguento. Deixa eu ver se... Tá ligado? Não. Não, né? Que massa. Aí uma luminária tem aqui do lado também. Olha esse barzinho, olha. Azul. Olha essa mesa aqui, é linda. Sim, linda. O que não falta é mesa. Você viu? Mesas, gravuras. Da bem que eu estou em busca de mesa, gente. Inclusive, se vocês acharem aí, vocês já me falam. Olha aqui, às vezes, para... Arandelas. Arandelas. Olha o tapete embaixo. Tem móveis meio detonados, com o tempo, mas aí a cliente... Sim. Olha esse tapete, que lindo. E aí chega ali esse carrinho. O que você falou do tapete? É, o tapete é o Ubson. Olha isso. Teria. Teria. Olha os espelhos. Olha aqui que legal as molduras. Olha com essas pinturas. Nossa, isso aqui deve ser algo bem histórico. Histórico. Bem antigos. Bem antigos. Aí tem esse vitral. Olha a porta, gente. Olha só. Se eles comprarem a casa e não quiserem a porta, vocês param ali na frente e começam a gritar até eles te venderem essa porta. Onde que a gente vai? Aqui. Aí. Olha assim. Vamos olhar a escada daqui, olha. Olha isso aqui. É um monumento. Vamos ver. Vocês estão garimpando. Aqui é cor de rosa, gente. Cor de rosa. O que é aqui? É um lavabo. Um lavabo. Olha aqui. Olha esta... Como é que é o bancadinho? Ai. Não sei o nome. Aqui provavelmente é um espelho. Tem chadeira. Tem chadeira. Não, porque tem a torneira aqui. Deve ser. Então, isso. Tem aqui o espelho. Não, a torneira não. Aí você teria um lavabo talvez para ter uma jarra só para lavar com a mão. Deve ser isso. Olha aqui, gente. Ali não, porque abaixa a tampa. É sem cortes. Olha esse tapete, Mônica. Uau. Ih, estou ferrado. Eu gosto muito. O que é aqui? Aqui é uma copa. Olha essas cadeirinhas. Que coisa mais linda. Gente, olha lá. Tudo de azul. Olha só o armário da copa. Que isso. Nossa, olha os vidrinhos. E essa seleção, né? Quanto tempo você fica em cada casa? É até vender? Ah, eu fico em uns três meses. Três meses em cada casa. Olha aqui. Então, essa... Nossa, olha o lustre. Da copa, da Quiera. Incrível. Peraí, cara, que agora vocês vão ter um treco. Tcharam! Mônica. Essas cadeiras são demais, né? É isso. Eu sou apaixonada por essas cadeiras. Socorro. Qual que é a história delas? De onde que é? Muitas vezes eu não sei procedência. Nossa, gente. Mas olha essa cadeirinha. A sua cozinha fica linda com essa cadeira. Qualquer lugar. Sua sala. Imagina um apartamentinho com essas seis cadeiras. Nossa! É uma pena que eu já tenho. Porque olha isso. Que coisa linda. Não, realmente. Isso daqui é o meu voto já de preferência. Olha o açucareiro da batalha. Olha isso, gente. E essa bandeja laranja. Que máximo. Super bonita. Linda mesmo. E olha aqui, ó. Tem mais vidros, cristais e etc. Aqui. O que mais que tem? Os peixes é tudo organizadinho, gente. Olha só. Você vinha em lugar organizado de virginiano. É outra coisa, né? Olha o piso da casa. Olha aí. Você botou várias mesas aqui. Então, se você olha, está tudo à venda. Olha aqui, gente. Tudo à venda. Nossa, eu estou muito apaixonado. Olha essa louça. Muito apaixonado. Essa louça é demais. É um rosental. Olha aqui. Olha esse puxadorzinho. Faltam algumas peças, mas é... Olha. Nossa, olha aqui os bulhes. É demais. Aí a zaga... A cozinha, assim, era até simples, né? Para o tamanho da casa, né? Para o tamanho da casa. É simples, mas ela não acaba, né? Porque ela tem vários pedaços aqui, ó. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é arte de decor. Olha. Está vendo o desenho? Você serviu um sorvete? Pega na mão para a gente ver o desenho. Olha aqui, gente. O desenho bem de... Art decor. Aqui, ó. Está vendo? É bem característico, né? Demais. Olha esses copos, Lu. Olha a jarra. Está vendo? Ou seja, dá para você montar a sua casa com muito design e curadoria. Olha essas panelas. Essas panelas são japonesas. Você está brincando. De um cliente. Olha só. Eu posso ver isso? Cuidado que aqui é de vidro. Elas são de quê? De pedra? Elas são pesadésimas. Cuidado com vidro aqui. Elas são pesadésimas. Uau. Olha. Mas elas são de ferro. São de ferro. E aqui? Tem uma outra panela. Olha. Olha isso, gente. É cultura através de móveis, né? Que a gente está vendo. Que é demais. Então aqui que era a cozinha mesmo. Olha o tamanho da coifa da mensoa. É, realmente. Aquela ali era uma pré-cozinha. Que era uma cozinha maior, né? Olha essas cadeiras. Que graça. Essas são mais coisinhas baratinhas. Que você vai separando. E aquela sala azul. A gente já foi naquela sala azul? Não. Gente, vai acompanhando. Vocês estão em tempo real. A gente está dentro dessa casa. Olha aqui. Olha o tamanho das portas. Eram largas. Olha o bolizinho, gente. Com esse foguinho assim. Parece para cima. Ai, gente. Isso aqui é bonitinho demais. O que eu vou fazer? Será que eu vou encher minha casa de novo? Será que eu vou encher minha casa de novo? Olha essa mesa. É maravilhosa, né? Ela é super fininha. Olha o design dela. E com essas cadeiras com tom de rosa. Eu não trocaria nada. Eu ficaria exatamente com esse couro. Cor de rosa. Olha. Não está perfeito? Olha. Isso sim é um conjunto de cadeiras incrível. Porque você tem uma mesa super fininha. Olha aqui. De madeira maciça. Não é folha. Nossa. Aqui. Está uma dica boa, hein? Chegamos na sala azul. Olha a sala azul. Uau. Olha esse sofá. Olha esse daqui com rodinha. Qual? Esse sofá? Ele está detonado. Mas imagina esse sofá. Reformado. Com uma capa. Olha o pé dele. lindo. Os bracinhos dele. E esse carrinho de chá também. Olha esse carrinho de chá. E a parede aqui, gente. Toda pintada assim de azul. Eu acho que deve ter sido alguma coisa especial, né? Que rolou aqui. Essa luminária aqui de... De piso. Alumínio. Nossa. Olha essa mesinha. Gente, estou achando que eu encontrei a mesinha. Eu estou querendo. Ela é pequenininha. Eu estou precisando exatamente de mesinha para o lado da minha cama. Ou algo assim. E olha essa que dá para pôr junto com aquela também. Sim, fazer aquele conjunto que você falou. Incrível. Olha essa do galo também que lindo. Gente, quando você está fazendo garimpo, não é fácil. Não é fácil. A gente falar que fazer garimpo é fácil, não é. Porque você tem que ter o olhar. Porque para você comprar alguma coisa que não tem nada a ver, é dois minutos. Por isso que é importante ter alguém que entende, né? Que fala direitinho com você, que te explica o que pode ficar bom na sua casa, enfim. Bom, a gente já tem mais ou menos uma ideia. Mas se você não tem, tem sempre alguém que pode te ajudar. Olha isso. Olha outras opções de mesinha. Mesinha. Essa daqui também é linda, olha. Essa mesinha é muito bonita. Olha essa lareira, que era a biblioteca da pessoa. Olha isso. E aqui, olha, você fica olhando lá para fora. Aqui a gente está do lado da Faria Lima, gente. Um dos lugares mais caros de São Paulo. E essa casa com essa cara de casa branca. Ali você já tem poltronas mais modernas. Olha esse aparador de mármore, que bonito. Vamos ver, vamos chegar lá perto. E essa cadeira. Muito linda. Essa aqui, essa poltrona. Essa cadeira de couro também, que é mais... Essa é mais moderna, né? Mais atual. Mas muito confortável, muito linda. Agora, se a gente vai subir lá naquela escada... Vamos. Vamos. A cara dela de... Será que está bagunçada? Não, porque desde a hora que eu entrei... Olha isso aqui. Isso aqui é para o teto, né? Esse é um carrinho de chá de acrílico. E olha a luminária. Maravilhosa, linda. A luminária, tanto você pode colocar no teto, como você pode colocar aqui. Mesmo assim, sim. Acho que pode funcionar super bem. Olha esse vaso aqui, gente, com esse galo. Olha isso. Não, e esses dois cachorros? Um par de cachorro de porcelana. Esses aqui, né? É. Lindos. Vaso. Vamos lá em cima, que eu estou muito curioso para ver. Estão gostando, gente? Escreve para a gente aí o que vocês estão achando. Porque eu não podia deixar de trazer vocês num lugar desse. Porque é o típico lugar que a gente descobre aquelas coisas que vocês vivem elogiando quando eu faço os vídeos. Olha esse sofá, Mônica. Esse sofá é demais, né? Uau! Esse sofá também é minha paixão. Uau! Esse está pronto, não precisa nem reformar. Está pronto. Olha isso. Essa mesa também era toda marchetada, as laterais. Você está brincando? Sério? Foi trocado só o tampo. Era de uma família que colocava mapas em cima. Era uma... Nossa, era um lugar para guardar mapas. Para guardar mapas. Olha que loucura. Olha aqui esse biombo. Deixa eu ver daqui para cá. Olha isso, gente. Realmente, a gente fica querendo tudo, né? Para onde a gente vai primeiro? Para cá. Vamos ver aqui. Olha esses aqui, todo detonado. Adoro também. Aqui os ambientes não estão tão... Arrumadinhos. Arrumadinhos. Nossa, mas olha essa luminária. Chega a coisa... Olha aqui. Ela é de pé e ela é grandona. Muito interessante essa luminária. Mas olha aqui as mesinhas. E esse conjunto de... Olha essa aqui que linda também. Olha essa daqui. Olha ali aquela mesinha verde. Essa mesinha era muito tradicional nas cozinhas, né? Com a cadeirinha verde. Essa ali ela abre, está vendo? Linda. E essa mesinha aqui é perfeita, hein? Olha. Não é bem... Acho que anos 60. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tem umas coisas... Olha a luminária também, olha. Antiga. Antiga. Tem mesinha redonda. Deixa eu ver essas mesinhas redondas ali. Tapetes. O que mais, gente? Vamos andando. E olha o tamanho da casa. Vocês imaginam que eles vão vender essa casa. Pode ser que eles coloquem ela no chão, porque o vizinho já está botando no chão ali também. Aqui você tem outra. Outra mesinha. Essas cadeiras são ar-deco. Amei isso aqui. O que nós temos aqui? Olha esse móvel ar-deco, gente. Que a tampa foi... Foi arrumar? Teve um problema, já foi vendida. É um móvel que ar-deco maravilhoso. E olha a sacada. Olha isso. E a gente está muito perto dos grandes centros. Esses ambientes estão bem... Nossa, aqui está bem detonado. Olha. É interessante vocês virem, gente, para vocês entenderem o que é. Aqui, a pessoa era louca. Ela botou um peixe nesse sofá. Gente, vou pular esse peixe. Mas tem gente que olha... Olha. Não, realmente. Aqui é para realmente reformar mesmo, né? Essa parte. É interessante vocês virem, porque quando a gente olha para uma casa assim, a gente tem uma tendência a falar assim, Ai, não, está tudo velho, não quero nada. E isso, muitas vezes, é o que acontece com as famílias de quando a pessoa não está mais aí. Ela olha para tudo e fala, Ai, não, vende tudo, porque não quero nada. Só que existem raridades, existem coletâneas feitas ao longo da vida de coisas raras. E para quando você tem um olhar sobre isso, você não só se beneficia de comprar algo bacana com uma curadoria legal, mas também é um item de grande sustentabilidade. Você reutilizar os produtos, você entender aquele olhar, entendeu? E recolocar na sua casa. E eu gosto muito quando tem uma mistura, ou seja, você tem o antigo com o novo. Então, não fica datado, não fica temático, entendeu? E ao mesmo tempo, você está utilizando produtos muito bacanas. Você viu aqui um monte de coisa que é totalmente de jacarandá, de madeiras nobres, de coisas que não se pode mais fazer. Mas tem imóveis que são para a vida toda. Não é, Mônica? Oh, com certeza. Né? Olha que lindo esse aqui, adorei esse tecido. Lindo esse xadrez, né? Amei esse tecido. E agora, onde nós vamos? Aqui. Olha aqui, tem obras modernas também aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Eu já volto aí. Vamos aqui, pra cá. Olha daqui, gente, sério. É demais, não é? Vocês estão gostando, gente? E aí, gente, tá acabando o nosso tour. Vamos lá. Nossa, esse daqui... Você vê, isso é uma coisa completamente nova, da casual, que um cliente não quis mais. Não quis mais. Aí a gente vende aqui por preço bem menor, né? Olha aqui esse carrinho, eu adorei esse carrinho. Olha, simples. Uma bandejinha direto. Excelente esse carrinho. Mônica do céu. Que porta é essa daqui? É demais, né? A pessoa chega aqui pra comprar um vaso e sai com uma porta. Porque essa porta é magnífica, né? Deixa eu ver lá por trás. Olha aqui, ela ainda abre aqui, ó. Que legal. Olha. Olha só. Olha só. Demais, né? Nossa, mais de 80 anos, né? Não, e olha aqui a cara de nós. Olha aqui, ó. Quem tá construindo faz igual a Terus fez. Compra a porta e depois faz a casa em volta da porta. Olha aqui, ó. O carrinho. Vamos ver mais aqui. As mesas. Aqui são todos os móveis que ainda não foram colocados. Você tá organizando ainda pra levar lá pra baixo, né? Olha aqui. Olha aquelas cadeirinhas. Que coisa mais fofa. Demais elas, hein? Essa aqui de trabalho também. E eu gostei muito desse espelho aqui, ó. Um espelhão antigo, olha. Com a madeira antiga. Olha aqui essas luminárias, gente. Olha o tamanho dessa. Que é mais moderna, deve ser, né? Ou seja, é uma delícia fazer isso que a gente tá fazendo. Olha essa luminária que linda. Maravilhosa. A gente ama isso, né, Mônica? Se deixar, a gente fica só olhando pra essas coisas. Olha isso aqui. Olha quanta coisa. Olha esse banheiro, olha o piso dele. E olha quanta coisa tá aqui. Mas essa mesinha aqui é tipo aquela mesa que eu tenho lá na minha casa, que agora tá na casa do Alexandre, ó. Eu não sei se essa daqui fecha também. Ah, é, ela abre. Ela abre o tampo, né? Ela abre o tampo. Fazer mesa de jogo. Olha aqui uns banquinhos que servem de mesinha. Olha aqui essa aqui. Sim, sim. Opa, cuidado. Linda. Olha aqui, cheio de mesinha. Ou seja, é uma pira, né? A gente fica olhando tudo e querendo tudo. Lindo esse design aí, hein? Dessa cadeira. Linda, muito. E essa mesinha aqui? Olha outra mesinha. Olha essa mesinha que diferente, né? Cheia muito legal. Olha que graça essas cadeiras. Essas, né? De jardim. Inclusive, de jardim, a gente não foi lá fora. Vamos mostrar todo mundo lá fora, aquela parte lá de baixo? Vamos. Vamos mostrar. Gente, eu quero saber o que vocês estão achando. Vocês gostariam que eu fizesse vídeos pra vocês, assim, contínuos, sem corte e mostrando aonde eu, onde eu estou naquele momento, que aí vocês vão sentir exatamente o que eu estou sentindo agora. Ou seja, você está comigo aqui e, no caso, com a Mônica e, às vezes, eu posso estar mostrando pra vocês um lugar de garimpo, eu posso estar mostrando algum lugar de experiência que eu estou passando e que vai te ajudando nessas questões de decorar a sua casa. Me escreve pra eu saber o que vocês acham desse formato agora de eu ir quase assim, quase não, em tempo real mesmo, sem corte. Essa é a minha ideia, pra que você possa se sentir junto comigo dentro dessa história. Ai, é uma pena que eu já tenho, viu? Porque, senão, olha essas aqui, ó, pro jardim. Essas cadeiras têm mais de 100 anos. Sim, maravilhosa. A gente é muito apaixonado por isso, olha. Nossa, olha esse lugar, Mônica. Olha a árvore, pata de eleição. Isso aqui é de Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues, só isso, tá, gente? Lamento. Olha essa árvore aqui, olha. E ali, isso aqui é bem modernista, essa parte, né? É. Olha isso. Então, assim, não só a gente tá conhecendo, olha só as raízes de tão antiga que tá. Olha, parece Cambódia, aqueles, né? E a piscina, ou seja, estamos num lugar fenomenal e eu quero saber o que você achou dessa história. Mônica, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que fico honrada, Lúcia, de você. Nossa, sou fã do seu trabalho. Ai, obrigada. Nossa, obrigada mesmo. Eu vim só pra dar um oi pra ela, pra poder olhar, procurar a mesinha e olha o que eu encontro. Não tem como eu não te mostrar, né, pessoal? Não dá, é tipo demais. Mônica, eu quero te agradecer mesmo, de verdade, por receber a gente aqui. Eu vou deixar de novo. Fala aí pra mim o seu Instagram, pra quem quiser te procurar a qualquer momento. Tá aí, gente, tá na tela pra vocês seguirem. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu. Agora que eu vou desligar aqui, eu vou atrás da minha mesinha, que eu já bati o olho em várias coisas. Vamos ver lá em casa depois qual mesinha foi essa que eu escolhi. E eu vou agora dar esse rolê mais específico, mais explicado. Nossa. Vou dar um abraço. Ai, que amor. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou, né? Aham. Valeu. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então, clique aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente. Você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui. E a gente continua juntos.